Olá, hoje trago-vos uma tarte de nata espetacular, uma sobremesa incrível que vai surpreender qualquer pessoa. A ideia aqui é fazermos como se fosse um pastel de nata, mas gigante. É muito fácil porque já temos a nossa base de compra, que é uma massa folhada de compra, super simples, e depois vou fazer aqui a massa, o recheio, quero dizer, tudo envolvido muito rápido. E depois ainda com um plus, que é para decorar com frutos vermelhos. E vou-vos mostrar como podemos fazer cortes diferentes e surpreendentes. Vamos a isso? Eu depois, como sempre, deixo no feed a receita escrita, mas aqui tem a ver muito com a forma como nós vamos meter praticamente tudo no tacho. Por isso, temos aqui o amido de milho e o açúcar, e vou juntar um bocadinho do leite, que tenho aqui já separado. Junto só um bocadinho e com a vara de arames misturo. Agora junto as gemas e volto a misturar. Reparem, nós temos sempre o homem ainda desligado, ok? Só estou a misturar aqui no tacho. E agora junto o resto do leite. Casca de limão. E a canela. E vou ligar em um remédio e voltar sempre a mexer até engraçar. Vou tirar o pau de canela e as cascas de limão. Está com ótimo aspecto, não está? Está com ótimo aspecto. Agora põe-nos no forno. A nossa tarte já saiu do forno. Já deixei enrefecer um bocadinho. Estou a pôr agora o açúcar em pó. Parece mesmo um pastel de nata gigante. Cheira a pastel de nata gigante. E agora vamos decorar. E portanto, eu vou colocar também num prato de bolo. Vou só trocar aqui e vou escolher um. Pastel de nata, levo a canela, como é óbvio. Ok? E agora? Vamos então decorar para ficar um estrondo. Eu tenho aqui um conjunto de frutos vermelhos, mirtilos, amoras e framboesas, morangos também e trago umas uvas que é para dar um contraste aqui de cor. E tenho algumas flores que são do meu jardim e que eu deixo aqui em água, que vocês podem ver. Está em água e põem-no assim no frigorífico e elas aguentam dias. Assim. Isto é só decorativo, portanto, podem pôr e depois retiram. Tenho frésias, tenho narcisos, tenho florzinhas do campo, flores de cera, etc. E tenho também folhinhas de menta, de hortelã de pimenta. Então, agora vou-vos mostrar com os mirtilos como é que eu faço os cortes. Isto tem sido algumas pessoas que têm-me pedido para eu mostrar. Eu uso um bisturinho, mas podem usar uma faca desde que seja muito afiada e pequenina. Então, pegam-no com bastante cuidado, pegam-no no vosso mirtilo. Este mirtilo é grande, é perfeito para fazermos este corte. E vamos fazendo um zig-zag. Portanto, fazem pequenos triângulos, como podem ver na imagem. Fazem pequenos triângulos à volta do mirtilo. E depois, quando derem a volta, basta separar as metades e elas ficam cortadas com este formato muito bonito. Podem fazer isso com frutas que tenham uma polpa consistente. Portanto, o mirtilo permite-nos, permite-nos as uvas, permite-nos também os morangos. As framboesas e as amoras já não nos permitem isto. Mas a combinação e a junção entre estes cortes e sem cortes, funciona super bem. Inclusive, as uvas, nós também podemos cortá-las só a meio, normalmente, e que também funcionam muito bem. Pronto, e agora vou-vos mostrar então como vou decorar a minha tarte. Eu gosto muito de decorar as minhas tartes, sem ser por toda. Claro que se vocês quiserem que toda a gente tenha acesso aos frutos vermelhos, convém pôr por toda, mas eu acho que ela fica muito mais elegante assim. E agora, já decorei com os meus frutos e vou, estou a colocar aqui umas folhinhas de hortelã ao longo da minha decoração. Vou ainda polvilhar com um bocadinho mais de açúcar e depois ponho umas folhinhas de hortelã por cima, sem estarem contaminadas, entre aspas, pelo açúcar. Isto vai ficar praticamente um jardim de primavera. Pronto, e agora? Vou pôr flores muito pequeninas, porque acho que aqui... Ai, esta não está muito boa. Porque acho que aqui nós já temos uma tarte muito bem composta e não vale a pena estarmos a pôr flores gigantes, que senão vão aqui estragar-nos a nossa decoração. Então, já preparei o meu set todo para fotografar, já fotografei a minha tarte e, como podem ver, temos aqui uma tarte extraordinária. Agora, vamos fazer a prova dos nove. Está um espetáculo! É mesmo um pastel de nata gigante. É muito bom! Tenho que fazer! É super fácil! Não tenho motivos para não fazer. Muito, muito bom! Até para a semana!